Opa! E aí, sensível saudades? Bem-vindos a mais um vídeo de Minecraft. E realmente eu sei que eu estou demorando para fazer vídeos, mas estou fazendo esse aqui porque lançou aqui o Bre-Release 5. Na verdade, eu não sei o que mudou, me mandaram. E vamos ver se eu descubro alguma coisa que mudou. Na verdade, essa é a primeira vez que eu estou jogando o 9, cara. Até agora eu só joguei o 8 e foi muito pouco. Eu estou com muito pouco tempo mesmo, então desculpem aí pela demora para fazer meus vídeos, mas tudo bem, vamos nessa. Ah, talvez eu só desce mesmo. Olha, o hardcore, o famoso hardcore. Nunca joguei. Mas eu quero jogar no Criativo para ver o que cria. Se vocês quiserem copiar aí, vai ser o meu nome. Um pouco difícil aí, eu sei, mas... EuK também, HerbertK, vai ser a minha conta no YouTube. E é isso aí, vamos ver o que tem de novo. Opa, opa. Desculpem mesmo pela demora, mas... Acontece. São coisas meio pessoais, mas se vocês quiserem ver o que eu ando fazendo, vou testar um pedazinho do meu dia a dia aí para vocês. Desculpem mesmo. Desculpem mesmo. Desculpem mesmo. Desculpem mesmo. Desculpem mesmo. Desculpem mesmo. E vamos ver se descobrimos o que que mudou aqui. Olha, eu nunca fiz um boneco-se-neve. Vamos ver. Eu sei que é assim. Olha, meu boneco-se-neve. Primeiro que eu faço. Será que agora eu consigo pegar isso aqui? Acho que foi o botão errado, mas tudo bem. Tá, vamos ver. Eu realmente não sei. Me mandaram isso aqui. Eu nem tive que procurar. Então não se estressem comigo. Eu só estou fazendo o vídeo aqui porque realmente fez muito tempo que eu não faço. O que que é isso, mano? Esse disco aqui é estranho, hein? Será que é do Dender lá? Tá, cadê o negócio de tocar a música? Aqui o negócio de tocar a música. Tá, essa música é estranha. E eu vou tentar achar o portal também, né? Acho que tem um dragão já. O que que é isso, cara? Meu. Não sei o que que é isso, não. Será que é do Dender? E essa música definitivamente não é uma música. Olha. A pedra lá do outro mundo também. Parece mais um tipo de areia, essa pedra, né? Tá bom. Seguir assim, vamos lá. Cadê aqui? Se não me engano, isso aqui me mostra o caminho para o outro mundo. Que é pra lá. Boa. Eita, não é infinito, não? Eita, não é infinito, não é infinito. Eita. Eita, cara. Agora, se você apertar F5 duas vezes, muda a sua visão. Que legal. Desculpe pela minha bobagem. Se eu não me engano, isso já tinha antes, mas... Como eu disse, é a primeira vez que eu jogo o 1.9. Só tá dando pra traduzir as coisas mesmo. E isso aqui nem tá dando tempo direito. Caramba, tá longe o lugar, hein? Imagina o percorrido disso a pé. Eu tava pensando, foi idiota de ter colocado Cid pra vocês, meu. Porque eu tô voando direto, velho. Só quero encontrar aquele dragão lá, legal. Será que já tem? Nem sei. Se não me engano, tem aqui que vai achar outra coisa pra... Ter ele. E tudo bem. Tem que ter um mundo. Eita. Eita. Acho que é assim. Aqui, pessoal. Aqui, pessoal. Achou. Se eu posso aqui descer agora... Ah, vai pelo shift mesmo. Vamos ver. Por que que eu tô tomando cuidado? Eu sei portal, mano. E aí, não era pra sair alguma coisa aqui? É, tá certo. Tá mais pra baixo. Mano, tá mais pra baixo. Mano, que difícil achar isso, hein? Isso porque eu tô desapaciente legal aqui. Opa, achamos. Eita. Direto no que tem lá, velho. Aê. É isso mesmo. É pra chegar ao portal, provavelmente, vocês já sabem, mas... Você coloca esses odds aqui. Esses aqui são os odds do Enderman. Que caem do Enderman. Que coisa, não? E é isso aí, galera. Vamos lá. Desce esse boa sorte pra mim. Fui. Eita, cara. Tá muito escuro aqui. Eu não enxergo nada. Só que, por sorte, eu tenho a trapaça aqui de ter tosses. Eu acabo de descobrir que essas tosses também não ajudam muito. Deixa eu fazer uma coisa aqui que eu não gosto muito, mas... Pra vocês, né? E isso aqui também não ajuda muito. E, cara, se eu tivesse vindo aqui sem nada, eu tenho a impressão que eu morreria. Porque olha onde tá a ilha, velho. E olha onde eu tô. Tipo, tá bem legal deles, hein? Mas vamos lá. Vamos ver quanto o Enderman. Vixe. A pedra do Enderman lá que eu mostrei pra vocês. Será que tem alguma coisa dentro disso? Isso é puro. Nossa, isso aqui é puro, velho. Não é óculos, não. Caramba. Caramba, velho. Que medo. Será que... Não tem minera nenhum aqui, porque não dá pra voltar, né? O que que acontece se eu jogar isso aqui? Ah! Simplesmente não dá pra jogar isso aqui. Legal. É, pelo visto, eu tinha que ter colocado outra coisa pra ter... Que barulho é esse? Ah, sou eu andando. Pelo visto, eu tinha que ter colocado outra coisa pra ter o dragão. Vixe, parece que eu olhei pra alguém. Pra esse cara aqui. Ah, vem. Vem, sou imortal, idiota. Ahá. Sou todo físico, hein? Tá, cadê a espada de diamante? Tá, tudo faz. Provavelmente você tem que ter colocado outra coisa pra ter o dragão. Nossa, olha esses dois aqui. Que ilha, hein? Pra eles. Vou botar eles, deve ser fácil. É só empurrar. Ah, toma. Tá forever alone aí agora. Vocês, UiJ. Que mentira. Você consegue se teletransportar? É, não é muito legal esse lugar aqui não, hein? Acho que eles deveriam colocar alguma coisa mais legal aqui. Ou pelo menos colocar um caminho pra voltar. Sei lá, o caminho pra voltar nem precisa ser, tipo, fácil. Que nem o do inferno, que é onde você entrou. Mas seria legal, né? Se tivesse um... É, eu quebro com uma espada de diamante mesmo. É isso aí. Sou muito bom. Cara, é muito silêncio aqui, mano. Sem vacas gritando. Eu acho que eu vou construir alguma coisa aqui, velho. E é isso aí. Não sei porcaria nenhuma. Foi um vídeo inútil. Eu sei. Olha a festinha aqui. Ah, quantos Enderman aqui. E eu sei que depois de tanto tempo vocês esperavam algo mais lútil. Olha, caramba. Quantos Enderman será que eu consigo chamar pra vir aqui? Isso. Vem, vem todo mundo. Vem, eu não ligo, não. Sei que vocês esperavam mais. Só que... É a vida, né? Ah, tem mais ali, ó. Pode vir, pode vir. Eu não ligo, não. Vem, vem, vem tudo. É, que se dane. E olha isso. A festa do Enderman. Nossa, isso vai ser muito idiota, cara. Isso vai ser muito idiota, velho. Nossa. Tô tentando colocar aqui, mas... Não dá pra colocar neve aqui? Não, você também, ó. Vem cá. Você também. Cara, eu acho que não dá pra colocar neve aqui. Ah, dá sim. Vocês deixarem, né? Tô ligando pra ser um boneco de neve aqui. Sabe o que você me lembra, mano? Sabe aquele show se o rock que o cantor principal sempre pula na mochitão? Tô me sentindo o cantor principal, velho. Vem cá, mais mochitão. Droga. Mano. Mano. Uou, velho. Ê, festa do Zender. Ai, mano. Eu tenho que fazer alguma coisa idiota. Lava. Ou será que... Cadê o esquema? Esquema? Não, eu tive uma ideia até melhor. Cadê? Cadê? Eu sou horrível pra essa coisa aqui, velho. De provavelmente o som ficou mais alto, desculpem. É porque... Aqui. Agora sim, hein. Eita. Se eu conseguir colocar isso em algum lugar. Nossa. Que ladrãozinhos. Eu já tô pegando. Mal coloquei aí. Sai, sai. Deixa eu colocar. Olha ali, ó. Tô roubando minha TNT, velho. Tô mano. Caramba. Cadê o esquema? Cadê o esquema? Aqui. Então vem. Vem. Vem todo mundo aqui. Vem todo mundo aqui. Vem todo mundo aqui. Uou. Uou. Cabum. Cabum. Roubaram minha TNT que tava pegando fogo. É. Eles são praticamente indescritíveis a TNT, né, meu. Por que eles roubam a TNT antes de se desplazir? Aê, aê, cabum, 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 cabum. Vem todo mundo. Vem todo mundo. Vem, 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 vem. Vixe. 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 Morte. Olha os caras com tudo com minha TNT ali, ó. Você vai morrer, você vai morrer e você também. Nossa, Explosito Enters. Já achei alguma coisa pra fazer aqui nesse mundo, hein. Vem todo mundo, vem todo mundo. Vamo lá. Tá. Foi isso, galera. Esse foi o vídeo. Eu sei que foi uma coisa muito idiota. Mas. Sei lá. Curti. Ah, quer saber, mano, o que que eu vou fazer? Vocês deixarem eu fazer? Sai. 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 Para de se empurrar. Tá. Já tá bom aqui. Eita. Olha os dois ali. Não, olha esses dois, meu. Tá bom. Vai ficar ali mesmo. Eita. Tá morto, Zender. Vem, vem. Cara, nunca foi tão divertido matar monstro aqui no Minecraft. Tá bom. É isso aí, galera. Esse foi meu vídeo. Meio psicopata, mas tudo bem. E desculpem pela demora. Sinto muito informais, mas a frequência do meu vídeo não vai melhorar. No ano que vem, talvez, melhore, mas ano que vem eu digo, tipo, já janelo, assim, no começo do ano mesmo. E é isso aí. Espero que vocês continuem assistindo. Eu não, não, não se preocupe que meus vídeos não vai parar se vindo nada. E. É isso aí. E. Tem umas ilhinhas aqui embaixo. Olha o Enter meio sozinho ali. Deixa eu colocar aqui vocês pra eu acho, cara. Não. Legal. Então vem cá. Vem cá. Vem cá. Isso. Isso. Vem cá, vem cá. Não. Não. Cadê você? Olha. Morreu, desgraça. Toma essa. Eu também morri. Mas dane-se. É isso aí. Esse foi meu vídeo. E. Olha. Agora colocaram uma opção de. Tipo. Pra tela de menu. É. Essa pressa aqui tá ultrapassada, hein. Absolutamente livre de dragões. Não. Agora não. Falou. Continue acompanhando os meus vídeos. Fui. Abraço. É. Próximo. Boa noite! Obrigada.